Olá a todos! Este é o canal Demóclis Rocha e neste vídeo você vai acompanhar a solução de um problema de geometria. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like. E se você quiser saber sempre que um vídeo for publicado aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. Vamos lá! O problema é o seguinte, na figura ao lado, ABCDE é um pentágono regular. Determine a medida do ângulo ACB. Bem, o que a gente está querendo é a medida do ângulo ACB aqui da figura. A figura é um pentágono cujos vértices são os pontos A, B, C, D e E. E a gente está interessado em saber qual é a medida do ângulo ACB. A medida do ângulo ACB aqui. E eu vou marcar essa medida para a gente ficar bem de olho aqui. É esse o ângulo que a gente está buscando. O vértice desse ângulo a gente diz que é o vértice C. O que quer dizer ABCDE ser um pentágono regular? Primeiro, o fato de ser um pentágono, como a própria figura sugere, é um polígono de um, dois, três, quatro, cinco lados. Dizer que ele é regular é dizer que todos os seus lados têm o mesmo tamanho. Isso quer dizer que a medida do lado AB, a medida do lado BC, a medida do lado CD, a medida do lado DE e a medida do lado EA, todas essas cinco medidas são iguais. Além disso, as medidas dos ângulos internos desse pentágono também são iguais. Isso quer dizer que o ângulo ABC, que eu vou marcar aqui, ele tem a mesma medida que o DCB e tem a mesma medida que o EDC e tem a mesma medida que o AED e tem a mesma medida que esse ângulo EAB, que eu acabei de marcar. O fato de todos os ângulos serem iguais e todas as medidas dos lados serem iguais, fazem com que esse pentágono seja regular. O ângulo que a gente está querendo descobrir é o ângulo ACB. Eu vou chamar a medida desse ângulo ACB, para escrever um pouco menos, de alfa. Quer dizer, alfa está bem aqui, que é o que a gente está querendo descobrir. Uma vez que esse pentágono é regular, isso quer dizer que os lados AB e BC têm o mesmo tamanho, isso quer dizer que o triângulo ABC é um triângulo isósceles. Um triângulo que tem dois lados de mesma medida é um triângulo isósceles. E quando os lados de um triângulo têm a mesma medida, os ângulos opostos a eles também têm a mesma medida. Então, aqui, o lado AB é oposto ao ângulo de medida alfa, e como BC tem o mesmo tamanho, o ângulo oposto, que é esse aqui, ele tem a mesma medida que o ângulo no vértice C. Ou seja, aqui também mede alfa. Nesse triângulo ABC, como em qualquer que seja o triângulo, a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Como aqui mede alfa e aqui mede alfa, se no vértice em B a gente descobrir qual é a medida do ângulo, a gente pode usar essa propriedade de que a soma das medidas dos três ângulos é igual a 180 graus para descobrir o valor de alfa. Agora, como é que a gente pode descobrir a medida do ângulo aqui no vértice em B? O ângulo ABC. Todos os cinco ângulos do pentágono são iguais. Se a gente descobrir qual é a soma dos cinco ângulos, é só dividir por cinco que a gente consegue descobrir a medida do ângulo em B. E como é que a gente faz para descobrir a soma das medidas dos ângulos desse pentágono? Para descobrir qual é a soma dos ângulos internos do pentágono, a gente vai lembrar que a soma das medidas dos ângulos de um triângulo é 180 graus. E a gente vai dividir esse pentágono em triângulos. Como é que a gente faz isso? Basta eu acrescentar outra diagonal desse pentágono. Por exemplo, a diagonal AD. Uma vez que eu tracei a diagonal AD, eu dividi o pentágono em três triângulos. A soma das medidas dos ângulos de cada um desses triângulos é 180 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos internos do pentágono todo vai ser a soma das medidas dos ângulos de um, dois, três triângulos. Ou seja, essa soma vai ser três vezes 180 graus. E quanto é que é três vezes 180 graus? A gente pode pensar que três vezes cem é trezentos e três vezes oitenta é duzentos e quarenta. Somando trezentos com duzentos e quarenta, a gente obtém quinhentos e quarenta graus. Essa é a medida da soma dos ângulos internos desse pentágono, quinhentos e quarenta. Como é que a gente faz para descobrir a medida desse ângulo em particular? Um dos cinco ângulos do pentágono é só dividir esse quinhentos e quarenta por cinco. Isso quer dizer que a medida de cada ângulo desse pentágono, a medida de cada ângulo interno desse pentágono pode ser calculada se a gente observar os cinco ângulos todos juntos, quinhentos e quarenta. Se a gente pegar quinhentos e quarenta graus e dividir por cinco, a gente tem a medida de cada um desses ângulos. Como é que a gente pode dividir quinhentos e quarenta por cinco? Quinhentos dividido por cinco é cem. Quarenta dividido por cinco é oito. E cem mais oito, eu tenho cento e oito graus. Então, quer dizer que esse ângulo aqui em B tem medida cento e oito graus. Uma vez que a gente descobriu qual é a medida desse ângulo, agora vai ficar fácil descobrir a medida do ângulo alfa. De novo, a gente vai usar esse fato importante sobre os ângulos de um triângulo. A soma dos três ângulos sempre dá cento e oitenta graus. Para esse triângulo aqui, ABC, um ângulo mede alfa, outro ângulo mede alfa e o terceiro ângulo a gente descobriu mede cento e oito graus. A soma desses três ângulos sempre cento e oitenta graus para qualquer triângulo. Isso quer dizer que alfa mais alfa, duas vezes alfa. Subtraindo cento e oito, a gente elimina o cento e oito aqui do primeiro membro. E cento e oitenta graus menos cento e oito, se você fizer cento e oitenta menos cento e oito, você vai obter setenta e dois graus. Daí, para descobrir qual é o valor de alfa, ou seja, para descobrir qual é a medida do ângulo ACB que a gente está procurando, basta a gente ir atrás do número que multiplicado por dois é igual a setenta e dois. O número que multiplicado por dois é igual a setenta e dois é setenta e dois dividido por dois. Esse número é o número trinta e seis. Então, isso quer dizer que esse ângulo aqui mede trinta e seis graus. Tranquilo? Se você entendeu, se você gostou dessa solução, coloque aí no comentário uma carinha sorrindo. E se você quiser praticar, se você quiser reforçar essa ideia a respeito da soma dos ângulos de um triângulo e como obter essa informação para um polígono qualquer, coloque aí no comentário a solução para o seguinte problema. Quanto mede cada ângulo interno de um octógono regular? Lembrando, octógono é um polígono regular de oito lados. Tranquilo? Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho